Novo Jeep Renegade modelo 2022-23, com engate de reboque fixo homologado da fabricante Atos. Engate colocado 100% nas furações originais do carro, seguindo todas as normas do Contran. Tomada elétrica e aqui você encontra vários acessórios para o seu Renegade. Auto 330 acessórios, tudo para o seu Jeep Renegade, tudo para o seu SUV, tudo para o seu veículo. Auto 330 acessórios